Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer. Bom dia Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Hoje as bolsas, o mercado mundo afora adota uma postura mais cautelosa depois que ontem a Pfizer anunciou uma vacina noventa por cento eficaz no contagem entre as pessoas e fez as bolsas dispararem no mundo inteiro. A euforia foi grande, aqui no Brasil foi a quinta alta seguida, o volume do Ibovespa bateu recorde, bateu touro de ouro ontem, quarenta e nove bilhões negociados. Bom, a cautela vem primeiro porque na China ontem a bolsa caiu, né? Com os chineses dizendo que essa vacina da Pfizer muito provavelmente ainda tinha alguns obstáculos a serem superados, mas também porque ontem aqui no Brasil a Anvisa proibiu os testes, suspendeu os testes da vacina chinesa Coronavac depois que algumas pessoas tiveram efeitos graves adversos, mas as bolsas também não estão caindo tanto assim, tá gente? Hoje de manhã o Dow Jones, um dos principais índices da bolsa americana, é subir a zero dois. Quem tá caindo um pouquinho é o S&P, o S&P cai zero três. Quem cai com mais força é o índice da tecnologia, a Nasdaq, que foi o índice que mais subiu durante a pandemia, bateu recorde atrás de recorde. É natural de que ele caia um pouco mais, tá caindo um ponto um por cento, né? Os investidores, eh, eles voltam a apostar nos papéis atrelados ao ciclo econômico, na aposta que essa pandemia tá acabando com essa vacina. Então é natural, né, que essas ações caem, que os investidores vendam as ações que mais ganharam na crise, que são até agora consideradas os, os portos seguros dessa crise do coronavírus, tá? De qualquer maneira a Europa também sobe um pouquinho, tá subindo zero dois. O que que os investidores estão analisando agora é que o mundo não deve voltar ao normal, não passe de mágica, não toque de uma varinha de condão. Isso é meio óbvio, tá? Aliás, os casos de internações, eh, só aumentam lá nos Estados Unidos, que tá com mais de cem mil casos por dia. Bom, eh, hoje também o desemprego do Reino Unido de setembro veio acima do esperado, mostrando que a pandemia segue impactando a economia. Bom, o petróleo tá subindo, ah, um pouco hoje, depois ter disparado oito por cento ontem, maior ganho em seis meses, na expectativa da reabertura das economias com essa vacina do, da Pfizer, tá? O destaque fica por risco país brasileiro, cento e sessenta e oito pontos, em uma semana caiu mais do que vinte e dois por cento, vai Turinho. Na agenda de hoje, nós temos a revisão semestral do índice MSCI do Brasil. Esse índice serve de referência pros grandes investidores internacionais aplicarem na bolsa brasileira. Então, ele mexe com os mercados, tá bom? A agenda de balanço segue forte por aqui e a batalha pela Casa Branca lá nos Estados Unidos ainda não terminou. Tá no Bloomberg aqui, o Biden tá se mexendo pra tentar, eh, começar o processo de transição na Casa Branca, enquanto o Trump continua com as batalhas legais. E um senador muito importante nos Estados Unidos, ontem à noite, apoiou o Trump, né, em contestar o resultado da eleição. Eu sou o Pablo, bons negócios. Ah, vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.